É sempre um prazer às quintas-feiras eu vir aqui à frente e olhar para esse grupo primeiro porque é um grupo que já está se tornando amigos a gente está formando uma uma comunidade essa palavra é muito bonita hoje tem Lula aqui fora, a gente vai ter que terminar 3h30 porque senão não é que eu não sei quantas rádio patrulha vão vir então então é um prazer para mim ver vocês faces amigas que eu sou de cavalaria, quase falei caras amigas mas isso é realmente são pessoas que estão procurando crescer, isso é o mais importante, essa é a grande finalidade do nosso ciclo de palestras é ajudar as pessoas a se desenvolverem nós temos me permitam uma rápida digressão aqui aqui dentro tem mais do que eu sou maçom e a grande finalidade da maçonaria que as pessoas desconhecem tem um monte de finalidade, não tem nada a ver conosco para vocês terem uma ideia, a primeira coisa a pedra base para nós sermos maçons é acreditar em Deus então não tem nada a ver com diabo, como o pessoal fala mas a maçonaria existe para a pessoa crescer como ser humano e isso é uma forma de crescer como ser humano lá nós estudamos do primeiro dia que entra na ordem até o dia que passar para o Oriente Eterno então eu quando vejo pessoas interessadas em se desenvolverem intelectualmente espiritualmente porque tudo vai para o espírito a gente acaba se sentindo feliz eu realmente me sinto feliz e estava conversando há pouco com amigos aqui a respeito disso daí é uma marca que fica é uma marca de crescimento então muito obrigado vocês estarem aqui participarem de nosso ciclo de palestra e me darem esse prazer então aqueles que não me conhecem ainda eu sou o Coronel Ivan Coim diretor de comunicação social do Clube Militar a Casa da República e tenho o maior prazer em tê-los aqui conosco para mais essa tarde passeando pela cultura e hoje nós temos aqui a palestra Saúde Mental e Inteligência Espiritual o palestrante é o Alessandro Orofino de Araújo que vai nos brindar com essa palestra para mim com alguns pontos que eu tenho que aprender realmente ele é mestre em administração eu vou falar um extrato do currículo mestre em administração professor universitário com formação em neurociência translacional saúde mental nas organizações terapia cognitiva comportamental e teoria do reprocessamento generativo generativo na metafísica formação da escola da vida de Luiz Antônio Gasparetto e pesquisador em astrologia e oráculos ufologia e paranormalidade então vocês vejam que bagagem o homem tem certo? então vou deixá-los com ele para não perder mais tempo muito obrigado a todos agradeço 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 muito obrigado a todos o senhor não pode realmente o nosso terceiro vice o nosso presidente o novo presidente ele queria mas ele teve um compromisso e o compromisso se estendeu ele não 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 chegou a tempo não chegou a tempo e o nosso primeiro vice está se metendo nesse momento Então, o procedimento, se luta, não conseguia, estarei no ponto de vista dele. O final da taxa é o general Libera Sousa, que é o nosso diretor do Banco. Obrigado. Boa tarde. A minha voz é boa, sem microfone. Mas, por uma questão técnica, eu usarei o microfone. Não é isso? Até para gravar e tal. Muito obrigado e gratidão pela presença de todos. Ao Coronel Ivan, à Marina, por ter dado toda a logística e isso, de abrir as portas dessa casa e que a gente tenha uma tarde profícua, uma tarde, com certeza, antes das 13h30, para que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Eita desafio grande meu, hein? Sair daqui melhor do que entrou. Mas é para isso, eu tenho que estar um engajamento interno para isso. Para mim, é um prazer muito grande estar aqui, porque tem toda uma egrégora, essa casa, uma egrégora de energia e de estudo. E estar aqui significa contribuir um pouco para essa egrégora, para que nós possamos trabalhar conhecimento aplicado. Então, essa não é uma palestra nem de autoajuda. Se quiser sair, dá para sair ainda, antes do desfile do Lula aí. Não é uma palestra de positividade tóxica, está muito comum agora nas livrarias. Você entra nas livrarias, você vê culinária e autoajuda. Como ser feliz em 10 vezes. Não pode ser em 3, não, tem que ser em 10, já reparou? Para poder vender o livro. Então, essa tarde aqui não vai ser isso, em absoluto. Os temas que nós vamos estar falando são temas muito complexos e muito sérios. A saúde mental e a inteligência espiritual. E quando eu estiver falando aqui de inteligência espiritual, eu não estou falando de religião. Tá bom? Me permitam? Pode. Para que não haja essa conexão na hora, assim, ah, é religião e tal. Não, 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 não. É espiritualidade não dogmática. É espiritualidade independente. É sempre bom afirmar isso, coronel, no início, para a gente poder pontuar aqui a nossa tarde. Terceira coisinha. Não é um monólogo. No monólogo, a gente paga, vai para o teatro, o cara lá, brinca e tal. Não, não, não. Então, eu gostaria que, depois da minha fala, a gente pudesse abrir aqui para um debate. Que aí é a riqueza da troca. Que aí se faz cultura. Que aí se trabalha conhecimento. Durante essa jornada, nós vamos ter algumas... Três dinâmicas muito rápidas, mas são dinâmicas de terapia breve. E vocês vão perceber, eu vou conduzir vocês nessas dinâmicas. Pode ficar tranquilo, até porque ninguém vai sair correndo, ninguém, nada. Mas são três pequenas dinâmicas que nós precisamos fazer para aplicar um pouco saúde mental e conexão com o sagrado interno. Estou começando a falar difícil, não é? Eu botei uma ajuda aqui de palco, né? Essa menina, essa gentil menina vai passar para mim. Posso fazer assim? Você passa? Por gentileza? Pode. Vamos começar. Então, quem sou eu? Eu já venho estudando esses temas já há muito tempo. Desde a época que eu tinha cabelo. E eu tinha muito cabelo. Acreditem. E desde essa época, com 14 para 15 anos, uma série de situações na minha vida pessoal me fez crer que, certamente, nós não estamos sozinhos no universo. E, certamente, existe algo além dessas três dimensões que nós estamos aqui vivendo. Vocês podem chamar isso de realidade extrafísica, vocês podem chamar isso de metafísica, vocês podem chamar isso do mundo invisível, do oculto, do mundo astral, do mundo espiritual, ou do mundo energético. Não é objetivo ficar o dia inteiro aqui falando das práticas e do tudo que eu vivenciei e tudo que eu venho estudando. E eu tive contatos com pessoas... Eu comecei muito estudando com monges e fui até pajés, até índios lá no interior do Mato Grosso, conversando, com oportunidade de conversar com médiums da estirpe de Divaldo Franco até Luiz Antônio Gasparetto, Robson Pinheiro e até uma triste história que ocorreu no Brasil há pouco tempo, mas eu fui para pesquisar o fenômeno e não posso negar aqui que fui, e estive conversando durante uma tarde, e saí em columnas de lá, com a tragédia que foi a infeliz saga do médium João de Deus em Abadiânia. Porque quando a gente estuda, a gente tem que ir lá e verificar o que é a cura, o que é a autocura. Como é que as pessoas entram doentes e saiam curadas. Então, esse estudo chegou a um ponto que estava muito interessante, mas eu continuei a tocar a minha vida, como consultor na área de administração, dando aula na Escola Superior de Guerra, que eu tive um prazer muito grande de falar lá sobre gestão de crise, teoria da mudança, mas, ao mesmo tempo, eu vim vendo que, olha só, só estudar isso não adiantava. Eu tinha que partir para um estudo da neurociência, do nosso cérebro, e um estudo da saúde mental, para que aí, sim, eu pudesse entender os caminhos e os desafios e os laços, ou os elos, entre a nossa mente ou o nosso espírito, como disse aqui o coronel, e a saúde mental do indivíduo. Basicamente, essa vem sendo a minha trajetória, a minha história, dos últimos anos para cá, dos últimos 10, 15 anos para cá. E aí, fiz palestras em muitos locais, diferentes, desde escolas públicas, a comunidades carentes, lá em Mato Grosso, falando sobre saúde mental, até a Fundação de Oturo Vargas, Escola Superior de Guerra, e aqui com vocês. porque o tema é pertinente a todos, vocês concordam? Não é o tema do momento, se falar de saúde mental, ou a gente está vivendo uma vida muito equilibrada, muito saudável emocionalmente, está todo mundo muito bem, não há neurose nenhuma, não tem depressão nenhuma, está todo mundo feliz, alegre, sorridente, para sempre, amém. não. Não. Então, nessa, querida, nessa, nessa jornada, a primeira parte que eu quero pedir para vocês agora, é o primeiro exercício, muito rápido, para que a gente possa entrar aqui num campo. O que é um campo? É um campo interno, e a gente se concentrar com o nosso momento aqui. É o primeiro exercício, ele é muito breve, mas eu vou pedir para que vocês se coloquem numa postura a mais relaxada possível, nesse instante. A postura que você achar melhor para ti, deixando a bolsa de lado, colocando as mãos onde você achar melhor, e nesse exato instante, eu vou pedir apenas que você, nesse instante, feche os seus olhos. e que se concentrasse na sua respiração, sentindo a sua respiração, o inspirar e o expirar. O inspirar e o expirar. Nesse momento, você pode ficar até nervoso, porque a gente não está nem acostumado a fazer isso direito. Inspira e solta. Se puder fazer isso, três vezes. Uma. Inspira e expira. Inspira e expira. imagina que ao inspirar, você pode trazer para você qualquer tipo de luz que você achar melhor e qualquer cor entrando em você. azul, rosa, não importa. Inspira. Traz para você. Se empodera. Expira. Tira. Exala peso. joga fora que não está legal. Joga fora que não está legal. Solta. Com a cor que você achar melhor. Inspira e expira. Nesse momento, nós deixamos a agenda um pouco de lado. Nós deixamos as preocupações um pouco de lado. Nós deixamos as tensões de lado. e nos focamos nesse espaço de tempo e movimento interior. Pode ser de olho aberto, se você quiser também. Mais alguns segundos. E eu vou pedir para que vocês possam, mesmo que esteja muito confortável aí, retornar para o nosso encontro. Podendo abrir os olhos, podendo ficar na posição que achar melhor, podendo se concentrar nos conteúdos que eu vou estar passando e nas provocações e estímulos que eu vou estar fazendo. Isso é um iceberg interior. A gente não está muito acostumado a olhar para dentro. As escolas não trabalham isso. As universidades não trabalham isso. As salas de aula não trabalham isso. Em alguns hospitais não se trabalham isso. Nas academias não se trabalha isso. Então, esse exercício é o exercício que a gente precisa começar a fazer. Isso é um pequeno e breve exercício. Mas, vamos em frente. Querida, qual a estrada que a gente está indo? Eu vou passar aqui algumas imagens. E, repara, evoluir é linha reta. Evoluir pode ser em espiral também. Repara que a gente aprende, volta, aprende e vai. Mas, eu botei um retão de propósito porque as imagens que eu vou estar trazendo aqui são imagens um tanto quanto fortes. Mas, são imagens que traduzem, talvez, a sociedade hoje. Olha essa foto. Isso é muito comum ou incomum para a gente? Se casais, na mesma mesa não se falam. Às vezes, trocando zap da mesma mesa um para o outro. Eu disse que ia provocar e vou provocar. Quando uma imagem vale mais do que mil palavras, a gente precisa dizer muita coisa. As conexões entre religião e negócios e parecem sem demasia na sociedade atual agora, não? Pode passar. Será que o dinheiro compra a felicidade? Ajuda, né? Mas, será que compra? E a que ponto? E qual é o preço? Qual é o preço? Será que a nossa educação é uma educação que trabalha a pessoa para a vida? de uma maneira mais integral ou é uma educação ainda muito antiquada? Que não desenvolve o potencial interior e as qualidades inatas do indivíduo em relação à sua espiritualidade independente e às suas forças interiores. Nessa onda de consumo, onde vocês acham que o planeta vai parar? Nós consumimos o equivalente a quatro planetas-terras, tá? Só que só existe um planeta-terra. Tem um gap aí de três planetas. E a conta não vai fechar. Repara que o próprio clima já está diferente. A gente está no inverno? O que é isso aí fora? Pode passar. Nos períodos mais natalinos ou de outras datas, não existe uma compulsão exagerada de compra, venda, estímulo, negócios, o tempo inteiro? Nós não somos bombardeados o tempo inteiro para muito mais ter coisas, muito mais ter posses do que ser algo ou alguém? Não é uma sociedade que é muito mais focada ao materialismo, ao ter, do que necessariamente do ser? Quem pega a condição sabe exatamente o que eu estou dizendo. É daí para pior, né? É daí para pior. Às vezes, não consegue nem entrar mesmo. E a poluição atmosférica nas cidades, e etc, etc. Quantas pessoas estão exatamente nesse momento, como diria o Raul Seixas, esperando a morte chegar, viciadas em tecnologia, em horas, sentadas no computador, em frente à televisão, sem movimento, sem reflexão, sem questionamento, sem meditação, consumindo tudo que é altamente saudável, né? McDonald's e Coca-Cola. Coca-Cola, graças à minha namorada que está aqui presente, eu cortei. Mas, repare que isso é trágico. até onde as redes sociais provocam, estimulam muito mais o ego o tempo inteiro, de você ter uma exibição vazia do que, propriamente, você... Repare, quando você coloca uma foto, quando você está almoçando, jantando, é um lugar chique, você tem milhares de curtidas. Quando você coloca uma provocação, uma reflexão, por exemplo, você tem duas ou três. Já repararam isso? As pessoas socializam o ego, mas poucos socializam a reflexão. Pode reparar. Você coloca uma frase, você acorda com uma intuição, você acorda de manhã com uma intuição, vou ajudar o mundo, aí coloca uma frase lá, só tem duas curtidas, e geralmente as duas, uma é sua só, você se autocurtiu. A maioria divulga e dá um sucesso enorme. Hã? Quantos de nós, muitas vezes, temos que tomar remédios para que a gente possa dormir pela ansiedade, pela depressão, pelos outros distúrbios, até onde o nosso corpo já está falando que alguma coisa não está muito bem dentro da gente e o corpo, pela psicossomática, ele somatiza e se traduz isso em doença. Hã? Os americanos fizeram uma pesquisa e eles falam que o Prozac moderno hoje são as séries da televisão. O que é a série? Você fica vendo série até dormir. Você chega no trabalho cansado e vai ver série. Você maratona a série e você fica na série. Você se desliga e fica na série. E você vai assim a vida inteira. Quando você vê, a sua vida passou, porque a vida, pessoal, é muito curta, esse ambiente material, esse plano terrestre, a vida passa muito rápido. Logo, você está com 50, 80 e por aí vai. Então, só os remédios seriam a solução? Ou estamos tratando sempre consequência? Ninguém trata a causa do que está acontecendo? e quando você vê, justamente, ela até antecipou a minha fala aí, olha só, você vai saindo, a vida vai passando, você não vai percebendo, essas questões não são colocadas. Pode passar, querido? E, consequentemente, as relações entre você e o outro são relações ou fluídas ou líquidas, você já deve ter lido sobre isso, de uma sociedade bastante rasa, pouco profunda, as relações ficam muito na superfície, as trocas diminuem, as comunicações não existem e, consequentemente, a vida de um casal passa a ser uma vida de guerra, em vez de ser uma vida harmônica. Não estou dizendo que seria utópico ter paz e equilíbrio entre os dois sexos para sempre, mas as guerras entre casais, as guerras entre famílias se manifestam de tal ponto que, quando você vê, existem comunicações violentas entre casais, entre pessoas e se manifesta em todo o corpo da sociedade. E repare que a sociedade brasileira está repleta de sombras. O arquétipo da sombra está muito presente nessas vidas. A pobreza e a miséria só aumentam. Você sai de casa hoje para comprar um pão, não sabe se vai voltar. Isso significa que o tecido social que a gente conhece já se rompeu há muito tempo. E, quando você rompe o tecido social, naturalmente, a sua saúde mental não pode estar boa, porque nós somos um reflexo desse ambiente, dessa geleia, dessa amálgama que nos cerca e que está em nós também. Nós lidamos com os outros e os outros lidam com a gente. Uma sociedade que, por exemplo, o idoso é deixado de lado, o homoquisto ou é excluído. na Europa, por exemplo, quando você está com 50 anos de idade, você é contemplado, você está na melhor idade. Aqui no Brasil, olha que loucura, a gente tem que trabalhar até mais, porque mudaram as regras da aposentadoria, a gente tem que trabalhar até mais, só que a gente, olha o paradoxo, a gente tem que trabalhar até mais, só que o idoso é mal visto. Opa, espera aí, essa conta não está fechando também? Nas empresas é isso, na sociedade civil é isso. e todas as sociedades que não honraram a sabedoria do idoso, todas se encalacraram, todas. Dois níveis de sociedade ao longo da história que se encalacraram, as que não ouviram direito a sabedoria do idoso e as que entraram em demasia pela sexolatria. A sexualidade desenfreada. Bom, posso começar com Roma, passando o Passo Domingo Morra e para onde vai? Vamos chegar um pouco mais, para cá, para não... Todas, sem exceção. É só fazer um pouco de estudo e você vai ver que essas duas áreas são muito complicadas. Você não escuta o passado, você não honra, não é ficar preso ao passado, é honrar o passado. E se desmaterializar um pouco das energias do sexo, desenfreado. Olha só, eu sou professor universitário e sou assessor de pró-reitoria. Eu trabalho, trabalhei muitos anos na Biga de Almeida e trabalho na Unifoa, na qual estou representando aqui também, que é uma instituição de ensino em volta redonda. Sou assessor da pró-reitoria lá. É impressionante, de 30 anos para baixo, 25 anos para baixo, quando essas questões sexuais estão totalmente liberadas numa libertinagem impressionante e descontrolada. eu não teria problema nenhum em dizer isso, só que, na verdade, são futuros médicos e médicas e enfermeiros. Vão cuidar da gente. Estão nas drogas e estão na sexualidade perdida e desenfreada. Vão cuidar da gente quando a gente passar a mão. Pode passar, por favor. Então, quando você fala em saúde mental, você entende esses fatores sociais aí, que existem muito fortes, as questões psicológicas e interiores de cada um também, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E, consequentemente, algumas pessoas que podem ter propensão a questões de problemas de saúde mental. Certo? Essa é uma pesquisa de 2017. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão atinge 5% da população que vive no Brasil. 11,5 milhões de pessoas. distúrbios relacionados à ansiedade afetam 9,3% da população. 18,6 milhões. Ok. E hoje, a Organização Mundial da Saúde já decretou que o Brasil já é o país mais deprimido da América Latina. Está bom para você isso? Não, né? Mas é o que está acontecendo. A ansiedade, por exemplo, é muito comum e ela está desenfreada também. Então, quando você tem altas dosagens de depressão da população, altas dosagens de ansiedade, isso é um... Isso é... É grave para o serviço público, concorda com o SUS. É grave para os hospitais em geral. É grave para a classe dos professores em geral, que sofreu muito com a pandemia. E a área de saúde também está sofrendo até hoje em relação a isso. todos os profissionais de saúde, sem exceção. Pode passar? Em relação à COVID-19, é claro que eu ia ter que falar, coronel, de saúde mental, eu ia ter que colocar o ponto da COVID-19 aqui. É impossível não falar de COVID-19 ainda, até porque ela eventualmente está em curso gerando alguns estragos. distúrbios do sono quadruplicaram na humanidade em geral. As pessoas que dormiam mal continuam dormindo muito mal. E quando você dorme mal, quando você tem um mau sono, a propensão de você ter AVC, infarto, aumenta em 57%. se você dorme mal. A COVID-19 também gerou, e isso está no Jornal Globo de hoje, olha que coincidência, a questão do fogo cerebral, vocês já leram sobre isso. O fogo cerebral é o seguinte, é uma espécie de amortização do cérebro que pode ser uma das sequelas do COVID-19. O cérebro, você fica completamente aéreo numa discussão. O cérebro fica vazio numa discussão, ou então, do nada, o seu cérebro fica parado. É como se tivesse um fogo, é uma neblina no cérebro. Os médicos ainda estão pesquisando em relação a isso, os efeitos em relação a isso, miocardites também, no coração, e problemas intestinais. Ou seja, o COVID, ou o que quer que ele tenha sido, gerou sequência, não só sequelas orgânicas, mas num trauma coletivo de luto nas pessoas, que, eventualmente, ou você perdeu alguém, ou soube de alguém que se perdeu, ou que partiu para a sua jornada espiritual, porque isso aqui é só uma passagem, em relação ao COVID. Repara que esse enlutamento também prejudica o equilíbrio e a saúde mental das pessoas. Está claro até aí, pessoal? Ok? Eu falei que no Excel está a ajuda a palestra, não é? Não é uma palestra motivacional, infelizmente. Pode passar. Pesquisas mais recentes. Com 573 profissionais brasileiros, o efeito da pandemia na saúde mental. a pandemia prejudicou um pouco a minha saúde mental, outros dizendo que não. Entre as mulheres, 55,73, sim, a pandemia prejudicou um pouco a minha saúde mental. 25,19, sim, a pandemia prejudicou bastante a minha saúde mental. 19,08, não. só que o seguinte, se você soma 55,73, com 25,19, repara a quantidade de, o percentual altíssimo de pessoas que ficaram em algum momento ou estão sentindo a rebarba em relação à saúde mental. com os homens, não fica muito longe disso também. O nosso cérebro, pessoal, ele é neuroplástico, ele tem neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? A gente está aqui, como bem o coronel comentou, nós estamos aprendendo ainda. E você diz, ah, a criança está aprendendo. Não, o adulto aprende também o tempo todo, toda hora. Basta você se abrir a isso. Então, essa neuroplasticidade, nós estamos utilizando isso aqui agora. quando eu coloco um dado marcante aí, de alguma maneira, você aí pode estar refletindo se você está dentro desse percentual ou não, ou se você começou a sentir algum efeito em relação a isso pela pós-covid. Não sei se os senhores e as senhoras tiveram. Eu peguei duas vezes, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, começa a refletir o seguinte, o que é saúde mental para você? Como é que você entende saúde mental? Qual é o exemplo que você se dá de saúde mental? Em você? Quando eu falo saúde mental, o que vem de sinônimo na sua cabeça? Não precisa responder agora. Vai refletindo para quando a gente abrir para o debate. Eu acho que isso pode ser bem rico, nesses questionamentos aí. Pode passar. Então, saúde mental é mais do que ausência de transtornos mentais. É uma parte integrante da saúde. Sem saúde mental, não há saúde. É determinado por fatores socioeconômicos, biológicos, psicológicos e ambientais. Ter saúde mental é aqui que o bicho pega, pessoal, embaixo. Sentir-se bem consigo mesmo e com os outros. Aí complicou. Começa a complicar. Porque a gente não consegue estar bem com a gente mesmo, como é que vai estar bem com os outros? Começa aí, os pobrema. Lidar bem com as exigências da vida e as emoções. Tem gente que é resistente à mudança. A vida mudou e você continuou fazendo a mesma coisa como se a vida não tivesse mudado. Vai sofrer mais. Você tem que ter uma inteligência muito mais voltada, assim, muito mais resiliente. Encarar a vida como uma dança. As coisas mudam toda hora, a todo momento. Aristóteles já falava isso. Você não tem novidade nenhuma. Mas se você ficar resistente à mudança, é pior no mundo de avanço da tecnologia, muito grande. Nós temos mais chip do que ser humano no mundo. ou seja, a gente tem que aprender que a tecnologia veio para ficar e ela está afetando todas as nossas relações. Ser capaz de enfrentar os desafios, as mudanças, então, e reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Eu fico muito... Tudo bem? Eu fico muito preocupado, pessoal, quando eu vejo, por exemplo, várias organizações tendo uma equipe de bombeiros que é necessário, mas não tem uma equipe de saúde mental quando também é necessário. Eu vejo várias organizações tendo gente boa para cuidar de várias áreas, mas não tem gente boa para cuidar de saúde mental. E algumas pessoas, por exemplo, estão vivendo os problemas de saúde mental e não falam. Pessoal, as pessoas quando têm depressão, às vezes elas não falam mesmo que estão com depressão, mas os hábitos daquela pessoa mudam. Às vezes você não toma banho, às vezes você fica o tempo todo deitado, às vezes você não percebe. A depressão é uma doença da alma e quando ela vê, ela te domina de tal maneira que isso gera impacto em todo o ecossistema da sua vida e das suas empresas e da sociedade em geral e principalmente da sua família. A depressão era o mal do século dos poetas do século XIX, lembra? O poeta não conseguia a amada dele e cair em depressão. Imagina se fosse hoje, do jeito que as coisas estão na relação, o poeta está morto, enterrado, né? O quê? O jovem hoje o que é isso, né? Então, no século XX, as duas guerras mundiais e os problemas estão em deprê. Engraçado, a gente entrou no século XXI também falando, estou em depressão. Não tenta botar a culpa no Covid. A sociedade já estava desbussolada e cheia de problemas morais, estruturais, energéticos, sociais, culturais, antes do Covid, pessoal. O que o Covid fez foi? Acelerou tudo e jogou isso como se fosse uma bomba de Hiroshima na discussão, na pauta de discussão do momento. Pode passar? Então, forma de prejudicar a sua saúde mental. Todo esse material vai ser entregue à escola, tá? Ao clube. Isso não é meu, isso é nosso. Esse material foi feito com carinho para vocês. Isso vai ficar aí, distribui. Isso não é meu, isso é nosso. Preocupar se é excesso com o futuro, quer dizer, é o futurismo em vez de viver o presente ou agora. Tentar agradar sempre as pessoas. Coitada, essa pessoa já desencarnou, não sabe. Está desencarnada já. Não vai conseguir agradar todo mundo mesmo. Avalie-se de forma negativa. Isso é muito ruim. Pessoas que têm baixa estima vão cada vez mais numa espiral negativa até ficar doente, até transformar em doença, é isso. Faça sempre várias tarefas ao mesmo tempo, ou seja, a pessoa não tem foco. Não gerencie o seu tempo. Hoje a sociedade está mais do que 24 horas, a velocidade é muito rápida. Não tenha hobbies e lazer, não tem tempo de se dar um tempo de alegria numa semana, num dia, alguma coisa não está legal. Não existe mais essa história de você ser workaholic. Existe a história de você cuidar da sua qualidade de vida, para assim você produzir melhor. Pensa, também ficar preso ao passado. Omitir suas emoções. Isso não acontece com ninguém aqui dentro, né? Posso passar esse slide aí, porque está todo mundo aqui fora, está todo mundo evoluído aqui, não precisa disso, né? Cobre excessivamente e assuma a responsabilidade de quem não são suas. Olha o peso que você carrega. Cada um desses 10 aqui é para você refletir sozinho em casa, antes de dormir. Porque às vezes você não tem coragem de dizer na frente dos outros, mas contigo lá no fundo, na medula, você sabe que em alguma coisa desses 10 aqui, você precisa melhorar melhorar, porque você está enquadrado. Espera aí que eu vou... Pode passar, né? Olha só, dados da Organização Mundial da Saúde. 700 milhões de pessoas sofrem de transformações mentais no mundo. Esse número cresceu em função de envelhecimento da população. O idoso, muitas vezes, não tem alternativa e acaba tendo problemas. Agravamento dos problemas sociais. Claro, fome, miséria, desemprego, inquietação civil. E agora, o que vai acontecer? Os transtornos mentais e de comportamento respondem por 3% da carga mundial de doenças físicas. Parece que não, mas é muita coisa. No transtorno mental, vai gerando doença. A verba adicionada à saúde mental na maioria dos países corresponde a 1% dos gastos totais em saúde. Isso é vergonhoso. 40% dos países carecem de política de saúde mental e mais 30% não tem programas nessas esferas. Programas claros? Não tem. Você tem dificuldade de ter isso. Mais de 90% dos países não tem política de saúde mental que com criança e adolescente. Gente, vocês acham que o adolescente hoje está bem da cabeça? Fala para mim. Fala para mim. O adolescente já está ótimo, está evoluído, não precisa... Imagina esse futuro adulto. Os consultórios de terapia, de psicologia, a agenda tem muito mais adolescentes que outra coisa. Isso quando eles ficam na terapia, né? Porque eles querem... São fugidios, né? Passa. Por favor. Obrigado. Os transtornos mentais de comportamento afetam mais de 25% das pessoas em algum momento de suas vidas. Do mundo inteiro. Em algum momento da sua vida você pode passar por isso. Os distúrbios mentais têm impacto econômico importante na sociedade de mais de um trilhão de dólares e na qualidade de vida dos pacientes e suas famílias. Em torno de 20% dos pacientes atendidos em unidades de atenção primária têm um ou mais transtornos mentais. Uma em quatro famílias têm chance de terem de seus membros alguém com um transtorno mental ou de comportamento. Repara como é o tema do momento. Da necessidade... Infelizmente, pessoal, você... Para a gente encarar uma coisa de frente, a gente tem que entender que essa coisa existe. Para amenizar um pouco a atenção desses dados, eu vou contar uma historinha aqui que me veio ou que me mandaram. Imagina uma criança numa cama. Toda noite, embaixo da cama dessa criança apareciam monstros. Toda noite. Vários monstros. Monstros. E a criança começava a falar com o pai e com a mãe e ninguém dava nada. Não resolvia. A criança, então, foi levada a um psiquiatra, um psicólogo. Não resolveu. A criança falou com a avó e com a avô porque quando não resolve com o pai e a mãe corre para a avó e para o avô, né? Também não resolveu. E essa criança muito preocupada porque toda noite os monstros continuavam a vir. Uma cama ela é feita de quatro quatro pés. O que essa criança inteligente fez? Pegou um serrote cortou os quatro pés, a cama assentou e ao assentar os monstros sumiram ou pararam de encher o saco. Quem vai transformar essa sociedade é cada um de nós. É você ter uma transformação consciencial de pegar o serrote e ver onde está o problema e cortar para os monstros pararem ou diminuírem bastante porque a realidade é o que está aí. Eu não posso mentir aqui, não posso dizer aqui. Eu podia passar aqui um desenho animado, falando das coisas boas do mundo, mas não é esse o objetivo. Ainda mais nessa casa de consciência crítica. Ok? Pode passar? Apenas 25% dos casos de tentativas de suicídio procuram os hospitais públicos. Calcula-se que 1,4% da carga global de doenças no ano 2020 deveu-se à tentativa de suicídio. Isso são órgãos de pesquisa mundiais. As unidades do sistema único de saúde SUS atenderam um total de 9.302 casos de tentativas de suicídio no ano 2019. Com certeza, isso aumentou bastante. pode passar, querido. Em relação à questão do suicídio, vocês se lembram do Orkut? Alguém lembra aqui do Orkut? Pois é, eu quis ir no Orkut. Eu fui lá no passado para mostrar como isso não tem a ver só com o Covid. O ser humano enrolado com ele mesmo. Olha aí. Uma página no Orkut numa época do passado, criada em 29 de maio de 2005, já com, ali na época, 49 membros e olha a descrição desse negócio. Para todos aqueles que se ferram na vida e querem uma solução fácil para os seus problemas, afinal de contas, no fim de tudo, nós vamos morrer de qualquer forma. Para que ficar se ferrando aqui? Vamos nos matar. É tão fácil e rápido e podemos descansar eternamente. De lá para cá, acho que as coisas não melhoraram, não? Pode passar, querido. Não só o suicídio, mas os transtornos por substâncias que incluem álcool, enfim, sedativos. O Banco Mundial estima que, em países de alta renda, os custos relacionados ao tabagismo respondem por 6 a 15% dos custos anuais de atenção à saúde. O fumo foi responsável por mais de 3 milhões de mortes em 2010, atingindo 4 milhões em 2015 e atualmente, no caso ali, 7 milhões de mortes em 2019. Isso é muita gente. muda, muda. Dá um livro, dá um livro que ele vai gostar. Passa. Depois você fuma. Deixa o Lula passar e aí você fuma. O número de casos de depressão, então, aumentou 18% entre 2005 e 2019. São 322 milhões de pessoas em todo o mundo. A maioria é mulheres, hein? Prevalência com mulheres, 3,2% das mulheres e 1,9% dos homens. Depois a gente pode discutir isso. Dá uma série de teorias em relação a isso. No Brasil, a depressão atinge 1,5 milhões de pessoas, 5 pontos da população, enquanto os tubos estão na sociedade, mais 18, enfim. É demais da conta, mas é a realidade. Passa. E sabemos, então, que fatores biológicos como a idade podem influenciar sério, sexo ou distúrbios do sexo ou a genética podem ter uma influência em relação a isso. Fatores psicológicos, relacionamento familiar, privação de afeto, comportamento mal adaptativo, ocorrência estressante e vivemos um mundo altamente estressante. Então, ele pode provocar seu extator de novas situações envolvendo a saúde mental e os fatores sociais de urbanização, pobreza e mudança. De lá para cá, também só piorou, porque a última fonte é de 2015. A ONU vai fazer uma outra pesquisa esse ano. Vamos ver os dados que vão vir. Passa. Por favor. E uma classe que eu lido muito, que é a classe de professor que eu ia comentar aqui, olha essa situação. Passa. Não sei se são professores aqui. O público-alvo dessa pesquisa foram 1.500 professores do ensino médio lá no Rio Grande do Sul. A data dessa pesquisa, 2017. 70% enfrentavam ansiedade, 44% afirmavam bater depressão, 75% convivia com distúrbios psíquicos menores. 2017. Durante o Covid, teve professor que se matou, durante o Covid, teve professor que foi para o hospital literalmente, porque nem todo mundo de uma hora para a outra conseguiu ficar dando aula, nem todo mundo é youtuber, não dá para ser youtuber de uma hora para a outra. Você tem que ter todo um preparo. então teve professor que realmente teve muitos problemas, até hoje, com sequelas até hoje. Pode passar? A área da saúde, com que eu lido bastante também, pode passar? A área da saúde, nós temos várias causas desse impacto, muitos profissionais reclamam de falta de infraestrutura no atendimento, risco de contaminação, exagerado, perda de contato com sujeitos de apoio com amigos e família, longas horas sobrecarga de trabalho e dificuldade de estabelecer medidas de autocuidado. isso eu venho reparando bastante, que o profissional da saúde, ele é obrigado a ter muito compaixão pelos outros, mas ele precisa salvar vidas inicialmente. Então, o que sobra no final de uma carga de trabalho para essa pessoa? É necessário que ele tenha autocompaixão com ele, porque a condição humana, pessoal, é frágil. A condição humana não é uma condição fortalecida. Então, essa fragilidade psíquica e física, o médico tem que lidar o tempo inteiro. você imagina no período pandêmico como nós vivemos, como a saúde mental desse médico ficou afetada. E aí, chegamos agora à história da inteligência espiritual. A inteligência espiritual, pode passar, ela precisa, então, nesse momento, fazer aqui uma, vou botar um fogo no gelo aí, eu ia fazer três exercícios, esse é o segundo, então, esse aí é mais rápido e mais breve que o outro, para vocês terem uma ideia. E é muito simples esse exercício, só que eu vou pedir, quem puder, quem quiser fazer com os olhos fechados, quem quiser participar, fique à vontade, é só ficar na posição confortável, fechar os olhos de novo, colocar a mão direita ou esquerda no seu coração. E no seu coração, essa mão fica, vai respirando, e você vai pensar, pensar, mas no fundo, vai procurar sentir uma coisa que eu vou dizer aqui, uma coisinha só. Paz. Sente aí dentro. Paz. Mais uma vez. Eita, que energia da sala muda toda. Paz. só sinta. Paz. Pode voltar, pessoal. É para voltar, porque vocês foram para um outro lugar aí. Repara que é o seguinte, nesse momento, a gente fez uma conexão com algo universal. o arquétipo da paz, a simbologia da paz, em todas as culturas, em todos os seres humanos, em todas as pessoas que já passaram pelas nossas vidas, em algum momento, elas pediram paz e tiveram paz. Mas elas localizaram a paz dentro e não fora. não é só no crucifixo que a gente fica ter que olhar pedir paz. É aí dentro que tem que pedir a paz. Porque a paz vem. Você pode reverberar e sentir de qualquer forma aí. Mas ela está aí. Você ligou. Você tem a chave. Isso, esse brevíssimo exercício que a gente fez é a inteligência espiritual. Você olhar um pôr do sol, quanto tempo você não olha um pôr do sol e agradecer a oportunidade de olhar esse pôr do sol? Inteligência espiritual. Colocou o pé na areia, qual foi a última vez? Sentiu a areia no seu pé? Colocou com a energia da terra? Há quanto tempo? Tocou ou abraçou uma árvore? Há quanto tempo? Teve um abraço afetuoso ou afetivo com alguém que você ame? Há quanto tempo? Isso é inteligência espiritual. Falei alguma religião aqui? Não. Então, a inteligência espiritual é... E eu comecei falando do coração, porque o coração é um lugar simbólico. Os egípcios, para eles, eram o centro de todos os impulsos espirituais. Era a sede, a inteligência, a vontade, o sentimento, esse símbolo da vida. na literatura, é o centro do corpo da vida, sede sentimentos, instintos e paixões. Por isso, quando você fala o seguinte, pô, fulano está apaixonado, fulano perdeu a cabeça, não é isso? Mas, no fundo, no fundo, ele perdeu o coração. Ele perdeu o coração, o coração dele está vibrando de uma outra forma e mexe com a cabeça. Porque as pesquisas já mostram que há uma conexão entre cérebro e coração. E existem células no seu coração. Nós temos um bilhão de neurônios no nosso cérebro. No coração, também existem conexões neuroniais. Por isso, quando a pessoa está muito estressada ou depressiva, ou principalmente depressiva, ela tem dor no coração. Ela tem... E a depressão mata com infarto, muitas vezes. O coração parou. O coração não aguentou. Então, o que acontece? Inclusive, as pesquisas em vários laboratórios americanos e na Europa, já se falam que existe um campo eletromagnético no coração. O que é esse campo eletromagnético? Numa distância daqui com o coronel aqui, já existe um campo eletromagnético acontecendo. Claro que, quando eu estou perto da minha namorada, o campo eletromagnético é muito maior. Eu espero. Eu dei ela comigo. Mas o campo eletromagnético existe o tempo inteiro. é um circuito energético aqui dentro. Não é à toa dos hindus do chakra do coração. Não é à toa, por exemplo, quando a gente fala de cabeça, e a gente está falando aqui de cabeça, porque, pessoal, os nossos problemas são do pescoço para cima. A gente não trabalha bem a nossa cabeça. O chakra coronário. Hã? Ó. E tem uma glândula aqui perto. Pineal. Aqui, também, coração, pessoal. Coração, cabeça. Então, isso é muito importante. E repara como a gente coloca muita mão no coração. Eu, ó. O nosso coração, ele é muito importante. A nossa sociedade, uma sociedade que não trabalha muito essa, a inteligência do coração. pode passar? Então, inteligência espiritual é um curto-circuito neurológico, energético, da cabeça para o corpo e do corpo para a cabeça, porque o corpo é uma manifestação do espírito aqui. Pode passar? O Augusto Cury, no qual eu gosto muito desse escritor, desse autor, ele tem uma frase maravilhosa sobre inteligência espiritual. Que inteligência espiritual é ter consciência de que a vida é uma grande pergunta tem busca de uma grande resposta. Então, essa indagação, essa indagação quase que filosófica do que é a vida, você também está trabalhando um pouco a sua experiência na Terra, para quem acredita encarnado, porque é um questionamento de propósito de vida. Se você não sabe quem é, você não sabe qual é o seu propósito e onde você vai chegar. E nem qual é o legado que você quer deixar aqui quando você partir. Porque todo mundo deixa um legado. Nem que seja uma memória, mas deixa um legado. não é? Então, existem muitas diferenças em relação a isso. Não vou aqui comentar, mas evidentemente que eu abri o nosso encontro falando sobre isso, não é? Pode passar, querido? Pode passar? A espiritualidade busca o sagrado em tudo. Para mim, este momento aqui agora, este momento no clube militar, está sendo sagrado. Para mim, está sendo sagrado. Porque para mim, é algo importante para mim. Faz parte da minha missão levar conhecimento e mexer com as pessoas. Então, é sagrado. Não tem nenhum canto de louvor agora aqui, mas é sagrado. Para mim, é sagrado. Quando você ajuda uma pessoa que precisa, é sagrado ali. Quando você faz uma palavra amiga a quem precisa, é sagrada a palavra amiga. é isso que a gente perdeu. Porque a sociedade está muito robotizada e pouco humanizada. Olha que loucura. Num recente encontro em Volta Redonda, conversando com médicos, eles estavam me mostrando as questões da acreditação hospitalar, que é o conjunto de normas técnicas para os hospitais que vocês conhecem, ou escutaram falar. E chegou um momento lá que o último momento da palestra foi o treinamento dos colaboradores. Eu falei, a gente chegou a um ponto que a gente está precisando humanizar o ser humano. O primeiro ponto tinha que ser as pessoas e não o último do ranking. E eu sei que é complicado o ser humano porque dois mais dois, o ser humano, não é quatro. Desculpa dizer isso. A psicanálise está aí há mais de 100 anos, quase 100 anos, a psicologia. O ser humano, quantas vezes, não fecha, pessoal? Não fecha só com a gente mesmo. Mas justamente por isso que a gente precisa saber lidar com essa equação humana, esse fator humano. Nos anos 90 para cá, se escutou muito, fala muito sobre inteligência emocional, que é você ter uma regulação emocional, você conhecer suas emoções, o controle, o saber gerenciar as emoções, o reconhecimento das emoções do outro, que é a questão empática de você se colocar no lugar do outro, e o saber lidar com as emoções do outro. O nome disso tudo é inteligência emocional. Tem muitos vídeos sobre isso no YouTube, tem muitas palestras sobre isso, enfim, isso virou quase uma moda. O que eu estou colocando aqui é o seguinte, que a saúde mental deve estar vinculada com a potência espiritual que você tem dentro. Se você é um pouco da energia de Deus, Deus está em você. entusiasmo é uma palavra grega que vem do entusiasmos, significa Deus dentro de você. Então, se você é uma partícula divina, por que você não trabalha essa partícula em você, hein? Se as forças estão aí dentro. São os poderes internos. Só que uma sociedade que não está acostumada a olhar para dentro, uma sociedade que não está acostumada a falar com a alma, porque a nossa alma fala com a gente. O problema é que a gente não escuta. Ouvir não é escutar. Tem muita gente que escuta, mas não está ouvindo. Ver não é enxergar. Tem muita gente que está enxergando, mas não está vendo. Então, esse é um exercício diário de conexão sua com o sagrado. E, consequentemente, você se equilibrar em relação a isso, você tornará a sua saúde mental melhor num mundo que, energeticamente, está muito complexo e muito difícil. E tudo isso que a gente está vendo aqui é a ponta do iceberg das mudanças que estão por chegar aí para os próximos anos. Isso não é nada. O que aconteceu? Nada. O que está por vir é muito mais complexo. Então, a gente tem que estar muito bem preparado internamente para gerenciar esse mundo do futuro, que está vindo a galope aí. Vai chegar muito rápido. Tem vários livros sobre isso. Vários, para você ter uma ideia. Vocês podem buscar esses livros aí, qualquer livraria. É um tema muito discutido em vários países do mundo. Pode passar. Nós temos, internamente, vários tipos de inteligência. Talvez aqui você se identifique, pessoal, com uma que é... Não, isso aqui é mais a minha cara. Por exemplo, interpessoal, entender o sentimento e a motivação das pessoas. Aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, trabalha a inteligência interpessoal para caramba. Corporal, sinestésica, coordenar sua mente com o seu corpo. As pessoas na área de esportes, o tempo inteiro em relação a isso. Linguística, palavras certas para se expressar, os bons professores, os bons oradores. Intrapessoal, entender a si mesmo, entender o que sente, o que quer. Opa! A intrapessoal já é um começo de olhar para dentro. Beleza. espacial, aquela pessoa que consegue ver o mundo em 3D, os arquitetos, as pessoas que trabalham com design, tem isso. Naturalista, entender os seres vivos da natureza, as pessoas que adoram bicho, natureza. Musical, quando vem o som da sua infância, vê se está andando na rua, escuta uma música que você não escutava nos anos 80, Então, sério, opa, volta. Lógico, matemática, pessoas que gostam de números e tal. A inteligência espiritual também está aqui na existencial. questionaram o porquê vivemos e o porquê morremos. Porque você vai morrer um dia. Então, e repara que a existencial está muito aqui, com a intrapessoal em algum momento. Agora, todos nós temos a grande sacada é que você tem essas inteligências, só que algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. algumas pessoas têm isso mais potencializado e tem pessoas que não têm nenhum em relação, estão com uma atrofia da inteligência espiritual. Isso existe também. Faça. Então, nós temos aí o lado esquerdo do cérebro, que é o que você pensa e tal, a sua parte intelectual, o lado direito, que é a questão do que você sente, dos seus sentimentos, e a inteligência espiritual é o capital espiritual, é o que faz a balança e que está dentro de você também. A questão é que tirando as religiões mais próximas ao espiritismo ou espiritualismo ou as doutrinas esotéricas, seja o nome que for, aí sim, isso aqui é comentado. Mas, na realidade, da sociedade em geral, das escolas, do ambiente corporativo, é muito falado dessa aqui, ultimamente dessa aqui, mas muito pouco ainda dessa aqui. O que eu proponho é o equilíbrio entre as três, até porque uma não vive sem a outra. Pode passar? Temos aqui 12 princípios de inteligência espiritual, eu não vou ler tudo, porque esse material vai ficar com vocês, mas, por exemplo, você ter uma autoconsciência, você ter compaixão, você ter uso positivo da diversidade, ter humildade, por exemplo, então, tudo isso e ter um sentido de vocação, são princípios onde você estaria trabalhando, desenvolvendo a sua inteligência espiritual. Pode passar? Quem não tem inteligência espiritual, atenção, não se conhece, não sabe seus pontos fortes nem seus pontos críticos. Também, se te perguntarem, você não vai saber dizer porque você não conversa contigo mesmo, então, não conhece as necessidades alheias, não se coloca no lugar do outro, nunca, nunca se colocou. Não exercita empatia e humildade, para você isso não importa. Os robôs podem ter isso, o ser humano não, né? E os robôs já estão, o Google já está começando a dizer que tem consciência, leram sobre isso há 15 dias atrás, o engenheiro que foi demitido porque falou isso, enfim, não sabe perdoar, perdão para você é difícil, cultiva ressentimentos, vai cultivando que você vai ficar doente. acumula doenças psicossomáticas, claro, não sabe perdoar, cultiva ressentimento, tem problema de comunicação, desenvolve relacionamentos pouco duradouros e verdadeiros, você não está sendo inteligente com você, não é nem com a sua espiritualidade, consequentemente, com a sua espiritualidade e com a sua missão na Terra, caso você escolheu encarnar nesse planeta. Corajoso você, passa, corajosa também, vindo na Terra. E aí, você tem muita fantasia em relação a isso? Você fica fantasiando essas coisas? Por você não saber disso, você não tem ideia nem de quem você é, então você tem uma fantasia em relação à sua própria consciência, pode passar? Ao mesmo tempo, muitas pessoas passam por um vazio existencial e têm vontade de fazer aquele suicídio que eu comentei, que é muito comum. Esse cara aqui era um jornalista desempregado nos Estados Unidos na década de 40 e ele resolveu fazer uma foto para ganhar um prêmio e a foto foi ele tirar a foto mesmo dele se atirando. Ele ganhou o prêmio e conseguiu o emprego. Passa. É. Muito. Pode passar. Quando o teu cérebro, quando você está relativamente normal, porque normal ninguém está mais, esquece isso. E quando você está em depressão. Hoje, a neurociência já consegue mostrar por tecnologia o que acontece chapando o teu cérebro quando você está deprimido. Olha só a diferença da radiografia do cérebro. Pode passar. Olha a diferença do antes e o depois que você faz uma prática meditativa ou reflexiva ou de conexão como você acabou de fazer aqui agora comigo. Tem algumas pequenas variações aí. Por quê? O cérebro ele é neuroplástico e ele está entendendo que na verdade você está falando com ele e ele finalmente Oi, que bom que você está falando comigo, hein? Eu estou aqui desde que eu nasci e você não fala comigo? Antes. Isso aqui não tem... Cadê a religião aqui? Tem macumba aqui? Tem uma coisa de macumba? Estão vendo? Não tem macumba aqui. Tem vela na mesa? Não. Isso é ciência. Isso é ciência. Antes e depois. Passa, querido. Está com o dedo já? Daqui a pouco vai cair o teu dedo, né? É. Aqui é um pouco do nosso cérebro das partes principais o cerebelo o lobo temporal o lobo frontal não vou entrar muito nisso mas o ponto de Deus aqui que eu quero falar ou seja dentro do teu cérebro esse ponto de Deus que o meu amigo ali já comentou que já deve ter estudado vocês dois com isso com certeza aqui dentro há micro e mini mini, mini e micro cristais de um poder extraordinário que faz a conexão com provavelmente até com outras dimensões desconhecidas na matéria quem viu a palestra aqui do Paulo Fructuoso sabe que eu estou querendo dizer sobre dimensões além da matéria da vida extrafísica que hoje não tem mais dizer que isso não existe ah, isso não existe então hoje não tem mais o cara provou aqui as pesquisas do Lafrey Luiz estão muito mais avançadas do que vocês pensam então o ponto de Deus do cérebro é essa grande conexão pode passar quem acredita eu mostrei ali abrindo um pouco olha que interessante essa visão do lado direito do cérebro aqui no lobo temporal as emoções religiosas o lobo temporal com aspectos emocionais de experiência religiosa quando você tem uma parada de fé aqui o teu lobo temporal está sendo trabalhado quando você vê uma imagem sagrada que favorece a prece e a meditação o seu cerebelo está sendo o cerebelo está sendo trabalhado quando você tem a reação a linguagens a cantos por exemplo aqui está sendo trabalhado e a unidade cósmica quando o lobo parietal que fica aqui em cima se acalma a pessoa pode sentir como se estivesse fundida com o universo por isso que quando você está em estados meditativos muito fortes ou estados quase de não consciência muitas vezes parece que você realmente sai do corpo e você começa a se expandir o Gasparetto me dizia que a meditabilidade dele era tão sensível que havia uma expansão ele não se sentia pequeno ele se sentia grande e por se sentir grande ele tinha contato com outras energias que assim seguiam a ele e por isso ele incorporava lá Van Gogh Picasso e outros e foi pesquisado no mundo inteiro então é muito importante esse slide aqui e o próximo estou dando uma acelerada porque eu quero ouvir vocês também de impactos disso no cérebro como existe essa conexão entre a espiritualidade a religiosidade melhorando a nossa relação com nossos aspectos energéticos que vivemos e com o outro também tudo isso está correlacionado pode passar então estamos indo para o final daqui a pouco porque você precisa buscar sua inteligência espiritual para ter uma vida mais leve pode passar primeiro ter a busca do sentido da vida qual é o sentido da sua vida alguém já parou para se perguntar essa pergunta são as perguntas universais da onde eu vim quem eu sou e para onde vou qual o sentido disso aqui isso tem que ter um sentido e tem mas você já se conectou com esse sentido já teve a coragem de fazer essa pergunta pode passar capacidade de religação você consegue fazer essa capacidade em que nível em que ritmo em que momento e de que forma em qual disciplina porque a gente é meio indisciplinado em relação a isso como é que você se religa através de oração através de meditação através de uma prática religiosa eu não tenho eu não tenho as respostas vocês é que sabem só estou fazendo as perguntas aqui pode passar você é grato por estar vivo é grato por estar encarnado nesse momento enfrentando tudo que você está enfrentando por mais que seja difícil você está enxergando você tem duas pernas dois braços tem gente que está internada agora no hospital queria estar aqui não pode qual é a tua gratidão qual é o nível de gratidão que você exala para o universo o universo tem que escutar você tem que falar com ele ele fala com a gente a gente que não fala com ele então fica uma mão uma mão aí curto circuito então expressar gratidão diariamente faz muito bem para as células do seu corpo e para o teu cérebro e consequentemente para a tua saúde mental próximo em que frequência você medita uma vez de semana dez minutos por dia se você conseguir fazer dez minutos por dia no final de uma semana você tem setenta minutos poxa setenta minutos para quem não fazia nada já é muito bom né então é o seguinte meditação também agora está tendo um modismo de meditação aí nas empresas e tal depois a gente pode conversar sobre isso mas meditação pode passar perdão e auto perdão já falei sobre isso se perdoar também você é falível você é frágil você erra pra caramba você não é estudo que você acha que você é não então auto perdão também perdão e auto perdão passa ironia e humor as pessoas espiritualizadas elas são engraçadas elas tem humor elas tem alegria aqui ó Moisés para com isso toma banho quer dizer Moisés desde pequeno lá abrindo o mar vocês liberaram beta e endorfina agora vocês riram deram uma risada ó liberou isso é importante passa parece a minha gata uma delas tem gente que não consegue ficar nesse estado tá tem gente que acha que isso é pecado não fazer nada é pecado como é que eu vou pagar a conta o boleto chegou eu tô aqui deitado não é isso vocês pensam é pera de tempo é minha vida acabou o bofe não responde tudo isso mas não fazer nada é muito bom quem tá falando isso não sou eu tem um caso chamado Domenico Demasi que escreveu um livro maravilhoso chamado Osso Criativo leia esse livro vocês vão entender você para a gente tá uma sociedade fast food tem que ter slow food para a gente não consegue parar próximo tem que ter um limite espiritualmente falando você tem que ter o sentido de limite das coisas saber que você não vai consegue chegar em todos os lugares é bom humildade na veia pode passar capacidade de distanciar-se isso é uma outra característica da inteligência espiritual você é você tá no calçadão você não tá lá na praia você não tá no mar lá a onda tá lá mas você tá andando você tá vendo a onda mas você não é a onda você não tá nessa loucura social cultural energética você tá só no calçadão vendo porque você tem capacidade de se distanciar isso não é comigo ah não sei o que mas isso não é comigo ó isso não é meu eu sou meu isso não é meu ó se afasta disso porque quanto mais você envolve em coisas que você não sabe mais fica essa geléia energética que muitas vezes a gente leva pra casa e muitas vezes você passa mal não sabe por que você vai no médico o médico faz todos os exames e não descobre nada e hoje em dia o médico tá ferrado com a gente né porque a gente pesquisa na internet antes que pode ser e já chega com ele com o diagnóstico né mas você não tem nada e aí o cara te levou não tem nada como assim não tem nada ah mas eu tô com dor meu coração não sei o que então até onde o seu corpo já tá falando contigo até onde a tua saúde mental já tá afetada e energeticamente tá manifestando no corpo não tem jeito isso isso é metafísica do corpo tá passa e ter capacidade um, dois e três esse coelho é esperto hein ter capacidade de se assombrar como vocês tiveram agora pô onde é que esse cara esse careca tirou isso da onde né não sei não lembro sou aquariano sou desmemoriado não vou lembrar aqui agora sou do aquário totalmente aquário né pra trazer esse tema tem que ser aquário né então é capacidade de se assombrar é aquela história do pôr do sol não é ficar batendo palma na Ipanema maconhado batendo pôr do sol não como eles ficam lá ê ê pôr do sol todo mundo na maconha não é isso não é é é é pô eu tô vendo isso aqui cara a energia inclusive pra se conectar com a energia do sol então ter essa capacidade de assombra é muito bom pode passar né e ter o equilíbrio interior tentar tá sempre no seu eixo interno a busca do seu eixo interno né então o que que eu aprendi na estrada ou pelo menos até agora hã o que que eu aprendi nessa estrada eu vou falar sete passos do que eu aprendi na estrada faço exercício e a gente abre pro debate pode passar isso aqui sou eu ou cada um de nós né tentando alcançar um mestre interior ou uma sabedoria interior ou a Deus ou a maior consciência ou a super consciência mas isso acho que é a jornada do ser humano né da gente tentar alcançar o melhor de nós aqui na terra pelo menos os mais conscientes ou os mais despertos né porque a maioria está dormindo a maioria não acordou passa então isso aqui é lavra minha mesmo né é o fato de você se achar superior melhor do que os outros e achar que aqueles que não estão no mesmo nível que você de entendimento e conhecimento podem ser menosprezados tipo fulano evangélico eu sou católico pô mas ainda bem que eu sou católico e não tenho Silas Malafaia na minha cabeça fulano é macumbeiro o outro é do candomblé e daí que daí o que importa no tribunal divino cósmico é o que você faz ou deixou de fazer com você e depois com o outro é isso que você vai ser lá em algum dia se é que vai ser mesmo cobrado então para de se comparar cada um está onde tem que estar mas eu demorei para aprender isso está também muito na cabeça tentar doutrinar alguém convencer alguém daquilo que você acredita ou prática dentro da tua espiritualidade meu centro é melhor que o teu por quê? porque lá vem o guia bl 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 mas peraí mas não é melhor você tem que ir lá porque você está errada a espiritualidade é algo solitário dentro do tempo de cada um de acordo com a busca e interesse ninguém tem o direito ninguém de tentar impor a sua verdade os seus conceitos as suas experiências você pode comentar mas é o livre-arbítrio daquela pessoa que vai levar ela ao destino kármico dela ou energético dela não é seu você está cheio de problema aí dentro para resolver todo mundo está cheio de problema aqui então essa história do outro treinador de plantão é um saco né terceiro esperar que seres mais evoluídos guias mentores anjos da guarda façam tudo por nós ou que eles nos digam de alguma forma o que devemos fazer o caminho é justamente você elevar a sua vibração para que você possa se conectar com eles através de mensagens de sonhos lúcidos ou sonhos do inconsciente canalizações ou alguma viagem astral intuição insights desdobramentos de novo a responsabilidade é sua não delegue teu anjo da guarda já está estressado está ocupado agora tem muita coisa para ele fazer para ficar olhando você ficar chorando na cama aí ele vai dizer liga a netflix que eu vou embora às vezes eu acho que ele tira férias da gente às vezes eu tenho essa impressão que ele vai embora ele vai mesmo vocês estão rindo mas é por aí é sério muitos acham que essa aqui eu não ia escrever não mas muitos acham que ser espiritualizado é o mesmo que simplesmente se isolar do mundo ficar ausente isso é um engano muito comum quando você pretende seguir o caminho da luz você terá que deixar muitos vícios para trás como por exemplo não fazer julgamento sobre o outro parar de criticar condenar menosprezar alguém por razões diversas e tal enfim você não é o santo você é o santo pau oco você não vai ter que se isolar não tem como a gente se isolar com a internet com o zap depois que inventaram essa desgraça você não está mais isolado reparou isso? você é localizado então cuidado com essa palavra espiritualizada se isolar mandando energia tem gente que pegou um sítio não sei aonde fica lá mandando amor para o mundo amor para o mundo amor para o mundo aí passa uma criança pedindo ti me dá 3 reais é o estado que tem que dar não, mas são não, não não, não sai daqui está sujo quantos vocês conhecem que falam que estão com guia das galáxias mas que na verdade o dia a dia daquela pessoa demonstra que ela não está numa inteligência espiritual ela está vivendo uma uma neurose talvez que ela mesmo criou passa não saber perdoar mesmo que alguém tenha feito a você coisas horríveis e tem gente é preciso esquecer seguir em frente deixar tudo isso para trás o fato de você não querer perdoar alguém não é a pessoa que você vai punir essa punição vai cair sobre você mesmo você não é o síndico do mundo você ganhou o prêmio de síndico do mundo que azar o seu ser síndico da terra hein podia ser de urano mas vai na terra encarnada aqui no Brasil com o Lula daqui a pouco aí fora então passa outro erro muito comum é comparar sua evolução espiritual com a evolução das outras pessoas isso é vaidade espiritualidade não é competição para saber quem chega primeiro ou quem consegue ter as melhores intuições melhores insights ou qualquer outra comparação não, não é cada um está em seu momento pode passar e finalizando a espiritualidade não precisa transformar você em um guru ou ter milhares de seguidores ou ter aprovação de alguém isso é um compromisso com você mesmo que sou eu superior aproveite a sua estadia aqui na terra para vivenciar uma experiência humana isso é uma experiência ela tem começo meio e recomeço é a boa nova do evangelho a boa nova é que não acaba que todos nós somos eternos a consciência vai continuar além da matéria isso é para se alegrar porém aumenta a sua responsabilidade já que vai continuar e você se troncha eternamente né de cada um ter essa essa responsabilidade pode passar querido e só para deixar muito claro da nossa pequenez né em relação a tudo isso a terra está no sistema solar que está num barrio estelar que está na via láctea que está num grupo galáctico local que está num super grupo local de super super e o universo observável é tudo isso aqui onde a gente nem aparece direito ou seja nós ainda estamos numa nós somos uma espécie a humanidade sabe o pré jardim tem tem o doutorado o mestrado não é isso? a graduação é o pós-doutorado o doutorado o mestrado a graduação o ensino médio o jardim da infância e o pré jardim ensino básico eu acho que a humanidade está no pré jardim ainda e olha lá o pré jardim a tia tem que levar para a merenda leva para a merenda e para trocar a fralda dentro dessa realidade sim e o que a gente pode fazer no pré jardim pessoal? sentar e aprender ou se divertir ou brincar ou ter mais alegria nessa história aqui também está faltando mais isso sabe o mundo está muito pesado não seja mais um peso para o mundo e agora antes de abrir para as perguntas é a última dinâmica é muito rápida essa então o que eu gostaria de pedir nesse momento já que a gente falou muito dessa busca interna eu gostaria que nesse momento vocês e olha que eu estou cravado aqui no horário estou disciplinado aqui então que ao fechar os olhos nesse momento de novo você se imaginasse andando por uma região muito bonita muito florida e você nesse andar você vê alguns bichos andando com você pode ser bichos que você nessa hora tem gente que visualiza qualquer tipo de bicho mas um bicho que você goste por exemplo mas que esses bichos estão andando contigo te acompanhando nesse passo nessa caminhada é um local muito bonito um local muito agradável você se sente muito bem e esses bichos com você pode ser mais de um bicho esses bichos vão acompanhar sua trajetória o seu andar até que você se depara num lago um lago de águas claras límpidas cristalinas de uma luz azulada e radiante nesse lago e você então resolve entrar nesse lago tira um pouco a sua roupa fique bem à vontade você mergulha nesse lago é um lago sereno é um dia lindo agradável nesse ambiente você nesse lago mergulha nada um pouco sente um pouco a água olha que confortante olha que reconfortante essa sua jornada nesse lago e os bichos ficam te olhando apenas nesse momento você se levanta sai do lago e percebe uma roupa nova da cor que você achar melhor uma roupa qualquer mas que para você achou essa roupa tão bonita que você resolve deixar a sua roupa antiga e coloca a sua roupa nova e com essa roupa nova você se sente muito confortável porque além de ela ser uma roupa bonita ela lhe dá muito acolhimento subitamente você percebe a chegada de uma pessoa que para você é uma pessoa muito querida que pode ser na imagem de um mestre de um guru de um sábio de um mentor espiritual de um pai de alguém que você admire mas que exale sabedoria amor e respeito a você ele olha para você e sorri você olha para ele e sorri vocês se abraçam e vocês se sentem sem uma palavra juntos integrados felizes esse homem ou essa mulher esse ser que foi idealizado e que surgiu agora nessa experiência para você ele se afasta com sorriso e você não se sente triste porque ele está indo embora porque você sabe que esse ser de alguma forma está sempre com você lidando melhores percepções sobre a vida lidando mais propostas boas da existência lidando o norte lidando fé lidando equilíbrio e por mais que esse ser vá embora ele fica com você no seu coração na sua mente para que de fato nessa tarde você tenha entrado nesse ambiente viver essa experiência e saído melhor do que entrou obrigada gente muito obrigado gratidão meu nome é Eduardo e obrigado pela oportunidade o mestre comentou no início que na época que tinha cabelo e foi muito interessante ver o encontro eu ouvia com meu pai que os ETs não tem cabelo e quanto mais peludo é pré-história então a falta de cabelo já é um prenúncio que nós estamos na última encarnação então parabenizo você e a mim também e o meu irmão coronel Ivan eu acho que ainda tem umas duas encarnações porque o cabelo dele começa na testa o pior é você ficar revoltado em uma época da vida revoltado não eu acho que a gente pode fazer mudanças e eu botei uma prótese capilar que eu pareci 10 anos mais novo mas infelizmente também fiquei semelhante ao Zacarias e aí eu resolvi reconhecer que eu sou ET mesmo e vou ficar como ET mesmo porque eu me sinto muito melhor graças a minha namorada minha namorada quase arrancou ela ia arrancar numa tarde ela ia arrancar ela estava comendo uma pizza na casa dela ela ia tirar ela está aqui ela pode contar o preço é caríssimo mestre o preço é melhor comprar livro é melhor comprar livro pois não eu queria só comentar essa última esse último exercício aí foi muito importante para mim eu senti a presença do meu pai que já foi há muito tempo e a mensagem que ele deixou para mim foi eu estou sempre com você porque eu vivo também nas suas células e na célula do seu coração principalmente então foi muito emocionante muito obrigada mais uma pergunta podemos coronel pode primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de te rever já sabia que conhecia você e descobri que era do Gasparetto então somos colegas há muito tempo estamos na busca agora no final do exercício eu senti plenamente calunga gaspa e toda a falange que a gente estudou lá todo o estudo que foi feito durante sete anos sete anos que para mim foi uma bênção que eu recebi justamente a oportunidade de aliar meus conhecimentos de psicóloga que eu não concordava com muita coisa e com a parte do espiritismo também e ele não é considerado salvador mas é um grande amigo e calunga eternamente está sempre comigo inclusive nos meus atendimentos tenho certeza que não sou eu que faço eu sou um instrumento muito obrigada por ter conhecido você obrigado eu que agradeço e eu ter conhecido vocês e eu ter conhecido vocês que tarde memorável hein você está bem você está muito bem acompanhada fique tranquilo todos nós estamos mais alguém por favor ou desculpa vai ser o último é obrigado aí obrigado aí pela oportunidade que me deu de assistir uma palestra das mais interessantes até agora que eu vi já assisti várias já promoveu várias palestras aqui essa foi a mais brilhante que eu vi agora tem um detalhe interessante participei de uma reunião grupo pela vida eu queria só dar um dado aqui se você tem conhecimento e que eles mostraram ali que naquele eu não entrei no grupo não me senti com chance de entrar naquele grupo pessoal que fica atendendo a pessoas que estão passando por dificuldade e querendo suicidar essas coisas eles falaram que a cada quatro segundos no mundo uma pessoa se suicida impressionante esse número eu fiquei impressionado com esse número é muito não é divulgado é não é divulgado é proibido é o seguinte quando as vezes o metrô para e o trem tem muito a parada no metrô que a gente fica chateado lá dentro tem muito suicida muito suicida não pode ser parada no metrô pior quando você é paranormal mas você é parada eu não vou entrar nessa história porque daí não temos tempo para isso eu gostaria nós tiramos acabei que eu não tirei uma foto coronel está sendo tirada vai me mandar essas fotos está sendo tirada alguma foto mas tem foto nossa foto minha falando tem ali tem ela tirou é para eu vou botar aqui para quem quiser assim passar os meus dados né sim sim pois não durante a pandemia que todos falaram do número de mortes de covid mas a OMS todas as outras organizações de saúde proibiram falar do número de suicídios que na realidade foi muito maior do que o número de mortos por covid muito maior muito maior e outras doenças também e também as mortes paralelas que na verdade não foram contabilizadas né em relação a isso das pessoas que morreram em casa sem atendimento quer dizer realmente o plano espiritual teve muito trabalho está tendo muito trabalho nesse período de resgate mas eu me coloco à disposição coronel para outros temas outras palestras continuar essa palestra continuar outras nós podemos falar sobre uma área que eu gosto muito da mediunidade clínica que é uma questão que a gente seria muito interessante trazer aqui que é um viés da mediunidade que a gente trabalhava muito lá e não tem a ver também com e outros temas também eu estou aberto aqui a voltar a casa que é uma casa muito boa e tem uma energia de estudo mesmo é uma coisa interessante aqui você conseguiu aqui está uma energia muito boa para isso tá bom eu o Luiz foi muito feliz realmente foi uma das palestras que mais acrescentou para nós até aquela pergunta inicial a colocação inicial que temos que sair daqui melhores do que entramos pode todo mundo ir embora tranquilo porque isso fatalmente aconteceu porque a gama de colocações fica até não no sentido pejorativo mas é pesado pela quantidade de ensinamentos que foram passados foi uma hora e meia de não digo coisas totalmente novas mas de enfoque e o mais importante disso eu queria levar a você é o quanto instigante é isso muitas pessoas custam acordar para ver o outro lado eu falava no outro dia com o meu pessoal que eu essa busca até da divindade né que a gente eu já fui já falei isso aqui nesse auditório já foi de várias religiões né a que mais me tocou foi o budismo que não é uma religião que é uma filosofia de vida né da galama e seus ensinamentos aqueles de ponche todos aquilo mexe muito conosco e eu noto que nós temos uma necessidade de buscar a divindade porque é na divindade que está realmente a resposta se é que tem para nós termos vindo aqui permanecer e um dia partir para uma outra dimensão né e também cheguei a uma conclusão e aí a minha idade me permite falar isso talvez seja um dos mais velhos aqui dentro é que eu não tenho que ter a preocupação exata de saber quem é Deus ele sabe quem eu sou isso aí isso é profundo porque a gente fica a vida inteira a Deus é assim eu lembro que a minha primeira imagem de Deus foi um triângulo não sabia como definir Deus e botaram um triângulo lá não sei se foi no Catecismo onde é que foi só guardei essa também porque nunca mais consegui formalizar outra já passei pela aquela ideia eu sei que é uma energia né ainda hoje eu estava lendo chegou a internet é uma desgraça né aí eu soube que havia lácteos para quem não sabe fique sabendo está começando a se chocar com Andrômeta é não precisa dizer tudo pô ficar com o meu mistério são 4 trilhões de anos vai estar chegando eu como estou com cabelo ainda pode ser até que eu esteja por aqui na época é verdade está livre está livre eu estou livre bem então em suma é o seguinte a palestra foi de uma riqueza muito grande o clube militar é muito grato e em nome do nosso presidente em nome do clube em nome de todos nós aqui eu quero passar as suas mãos uma recordação desse momento né e que ele possa se repetir muito obrigado a todos gratidão obrigado a todos meu telefone tem os meus slides eles vão ficar disponíveis isso é acesso ao público coronel porque tem os meus dados porque na verdade a gente falou tanto tem os meus dados no final dos slides para quem quiser entrar em contato comigo eu vou dar meu telefone meu zap para eventuais palestras encontros debates eu tenho uma agenda muito complicada mas dá com antecedência ela sabe disso com planejamento a gente consegue se organizar né então meu telefone é o 21 99 886 1697 o meu facebook ele está lotado já mas é está bloqueado coronel estou segunda vez é então quem então 21 99 886 1697 então assim contatos imediatos de primeiro segundo e terceiro grau né é tem o meu linkedin também que é o Alessandro Orofino que as vezes eu demonstro muitas coisas lá sobre saúde mental e neurociência se eu conseguir fazer com que vocês saíssem daqui provocados que isso está conectado neurociência saúde mental espiritualidade eu cumpri hoje a minha missão tá repetiu o telefone missão cumprida 99 886 1697 coronel isso que é fácil gravar né você gosta de números né matemática né deve ser inteligente é 99 886 1697 e estou à disposição para outros encontros coronel só agendar que eu venho aqui com outros temas que a casa achar pertinente tá só lembrando a todos aí que a quinta-feira que vem nós teremos uma edição do clube de oratória e o nosso professor de oratória está prometendo novidades no clube então na quinta-feira que vem dia 14 será clube de oratória estejam presentes muito obrigado a todos mais uma vez a senhora a senhora a senhora massa a senhora gotta 仔 a senhora a senhora a senhora O que é isso?